E aí Salve, salve, meus queridos. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de voltarmos a jogar Red Dead Redemption 2. Estava passando aqui pela região de Heartlands E reencontrei aquela área É uma área de uma missão Não lembro qual missão agora Mas é uma área de uma missão Não esquece de dar uma olhada Na playlist desse game Vou deixar no card aqui em cima Tem muito vídeo legal lá O que importa é que tem muitos inimigos Tem muita gente aqui para ser eliminada Naquele melhor estilo Stealth ninja sem ser notado Essa área dá para fazer toda Sem ser notada Vamos ver se eu vou conseguir fazer Tudo certo Beleza, eu vou aguardar aquele cara Ir mais para lá Acho que aqui já está beleza Tudo certo Mais um ali Ok Beleza, vamos embora Fique com calma Porque além dos inimigos Dos guardas Tem também Os civis Que ficam passando por aqui E aí se eles me verem por aqui Da merda Se eles me verem fazendo alguma coisa Na verdade Se eles me verem passando Eles não chamam a atenção Mas se me verem abatendo alguém Ou encontrarem algum corpo Da merda Ali por exemplo Tem um Se eu abater esse inimigo aqui Ele vai ver Eu vou fazer a volta E vou esperar ele sair dali Me parece melhor Galera, só lembrando que nós agora temos um grupo no Whatsapp Para melhorar a minha comunicação com vocês E a interação dos inscritos de uma forma geral Beleza O link está aqui embaixo na descrição Vai lá e dá uma conferida Ok? Beleza Está Está indo já Vai moleque Certo Vamos pegar o guarda aqui Vai sair? Não Vamos lá Vai Não Caralho O cara não viu Que merda O cara não viu Dá bem Deu sorte Beleza Vamos avançando por aqui Que ainda tem muitos escrutos para matar Sai Sai da frente Sai da frente Olha ali Merda Chegou exatamente na hora que não podia chegar E aí Está vendo Está vendo um cara da fábrica aqui Eles não me detectam É como eu disse Eles só Encrespam Se por acaso Eles encontrarem algum corpo abatido Ou se me flagrarem Abatendo alguém Fora isso Tudo ok Vem mais um Ali Vai passando Vai passando Beleza Beleza Batido Vamos pegar o outro aqui Vamos com calma Calma Vai 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 Tudo certo Mais uma morte limpa Vamos só tirar esse corpo daqui porque eu tenho certeza que vão encontrar Show de bola aqui, ninguém vai encontrar esse cara Certo, eu posso seguir por aqui mas antes eu vou dar uma olhada aqui porque sei lá Beleza Caralho, ainda veio um operário ali Já imaginou se fosse um guarda? Eu estava fudido Beleza Eu guardo ali Tudo limpo Vem moleque Toma ai Tudo certo, vamos adiantando aqui com calma, porque Vamos dar uma olhada ali Tudo limpo Vamos embora Vamos pegar os inimigos que ficam nas entradas agora só restam eles Melhor tomar uma distância segura aqui porque esses caras eles vêm com uma distância absurda Beleza Beleza Beleza, acho que aqui está ok Aparentemente está só Eu não tenho como ver aquela outra parte ali Então é meio que ir na sorte Torcer para ninguém ver Não tem como fazer um reconhecimento digno aqui porque não tem nenhuma ferramenta de reconhecimento nessa merda desse jogo É para dificultar mesmo Aliás, o stealth desse game é de longe um dos mais complexos que eu já vi Até para players como eu que já está acostumado a jogar dessa forma e tal Enfim, encarar de boa esse tipo de mecânica Eu tive que passar por uma curva de aprendizado para poder me adaptar bem as mecânicas stealth desse game porque elas são diferenciadas Você fala que a inteligência artificial também é muito boa que dificulta mais ainda Eu não estou comentando a quantidade de NPCs porque além dos guardas que eu estou eliminando aqui tem também o a galera que fica passando os trabalhadores da fábrica e eles também detectam caso eles vejam alguma situação estranha Ok Ok vamos com calma porque aquela é a última parte tem alguns inimigos ali eu não sei exatamente quantos mas pelo menos uns quatro deve ter ali olha lá olha lá e agora faltam os últimos quatro ali vamos de revolver é lógico para pegar aqueles ali só no Dead Eye mesmo pegar quatro inimigos na flecha fica complicado ao mesmo tempo Ok, vamos marcar a cabeça desses caras aqui 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 então é isso pessoal não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se acabou de conhecer o canal não esqueça inscreva-se, beleza? valeu, falou e até a próxima não esqueça